Música Isso é tão real, tão real Do alto do avião, fechei os olhos, juro que eu senti mais azar Isso é papo de visão, isso é papo de emoção, mas tudo que é bombaça Bate uma confusão, bate no coração, mas eu nasci de raça Sou viago no dom, nasci no coração, mas minha vida é prática Isso é tão real, tão real Isso é tão real, tão real Isso é tão real Tão real Isso é tão real Tão real Isso é tão real Valeu, tropa Xaga, Ricardo Jabuterque, na humildade mesmo, valeu? Lado FN, fazer um som, na humilde pra vocês, porra MSE, festa 700, CHS, brigado aí mano, na humilde pelo espaço